É o que? Sabe no piseiro papai Chama na boca Chama na boca Chama na boca Chama na boca Não é um pouco cachorro pra pouca ação O mundo dá a volta e gosta o atina, meu irmão Só tu você pode, eu vou embora pra matar O melhor do marido Se tá usado, não dá certo, manda embora Com a boca, com a boca agora Só te uso, já toca Se tá usado, não dá certo, manda embora Com a boca, com a boca agora Só te uso, já Ao da bola e solta o som E vou dançar com o Romini O rei jogou o pau Mas eu sabia o que eu fiz E seu vinho é rd7, caralho, só lança a brava Já jogou por maloca, já jogou por ladrão Globinha, safadinha, vem jogar por ganhão E sabe que o pai é chapa, o coroa é boladão Princesa, safadinha, eu vou te bota com pressão Princesa, safadinha, eu vou te bota com pressão É um pouco cachorro pra pouca ação O mundo dá volta e vai suar te na minha mão Só eu vou sentado, eu vou embora pra minha casa Ele sempre rende essa oportunidade Se tá usado, não dá certo, manda embora Com a boca, com a boca agora Só te uso, já toca Se tá usado, não dá certo, manda embora Com a boca, com a boca agora Só te uso, já toca Se tá usado, não dá certo, manda embora Com a boca, com a boca agora Só te uso, já toca Se tá usado, não dá certo, manda embora Com a boca, com a boca agora Só te uso, já toca Já joga por maloca, já joga por ladrão Novinha safadinha, cê joga pro veião Sabe que o pai é chavo, com coroa é boladão Princesa safadinha, eu vou te botar com pressão Princesa safadinha, eu vou te botar com pressão É um pouco cachorro pra botar Alô, meu copiçadinho não dá pra Não devolta e gosto acta não é mó Só dou vou sotado, eu vou embora com a minha casa Eles falando em pega e oportunidade Dica usada, não dá certo, manda embora Kavuka, Kavuka, agora eu só te uso Ou melhor, duf, baridão Telepotência E a cabeça só diz pra nós é te ajudar Precisa no meu papai Beijando a voz que Ai, meus 15 anos Saudade do teu filho bem-vindo Tchau Essa partida é maneira Abra a bala e só puxou E vai passar porra Chega no fim de recabar E chora aí É 27, cê Olha aí, mano, segura A busca da mídia O melhor do caridão É de potência É de uma monta no cavalo Que hoje vai ser pressão Se for beber um dedo Dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito o rei da cavalo Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito o rei da cavalo Mas ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito o rei da cavalo Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão E esse jeito o rei da cavalo Morena da cintura fina do que você vê a namorada Se você agarrar com véi, garanto bacanada Pegam a multa no cavalo que hoje vai ser pressão Se embora pegue um 10 é tempo do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão desse jeito vai cagá-lo O melhor do que você olha Empinando o rabetão desse jeito vai cagá-lo Hoje eu vou zoar A mulher me deixou e eu vou botar pra gerar Vai rolar cachaça Mulher e soma o talo depois de cavalgada No padrão de bota e chapéu se tudo fivelão Eu boto é pra descer na minha rã Mas vai tá de manhã, avisa aí que o bem chegou Avisa aí que o bem chegou Avisa aí que o bem chegou Hoje eu vou zoar A mulher me deixou e eu vou botar pra gerar Vai rolar cachaça Mulher e soma o talo depois de cavalgada No padrão de bota e chapéu se tudo fivelão Eu boto é pra descer na minha rã Mas vai tá de manhã, avisa aí que o bem chegou Avisa aí que o bem chegou É vestida mídia Ou melhor Paridão Perepodícia Avisa aí que o bem chegou Chama na bota Chama na bota Azeita mulher nova que só faz não vai sofrer Só não fala pras amigas porque elas vão querer As amigas que falam como é que ia foder contigo que lhe passei Fate com vontade que lhe bate Chama da bota papai Fate com vontade que lhe bate 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 Azeita mulher nova que só faz não vai sofrer Azeita a mulher nova que só faz não vai sofrer Só não fala pras amigas porque elas vão querer Só não fala pras amigas porque elas vão querer E as amigas me fazem, como é que é contigo que ele bate Bate com vontade 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 que ele bate F-C da mídia Chama na bota, papai Bate com vontade que ele bate Bate com vontade que ele bate Bate com vontade que ele bate Aê, 27, pode botar pra mim demais Abre a bola e solta o som e randa só forró, menino O rei chegou Abre a bola e solta o som e randa só forró, menino Abre a bola e solta o som e randa só forró, menino Abre a bola e solta o som e randa só forró, menino Abre a bola e solta o som e randa só forró, menino Eu vi o que vai mandar a novinha do Vick Espeta Quero ver o seu adicionado, cê tá dando em pé na pé E quando o seu viu o mandato, vai adicionar a xareca E quando o seu viu o mandato, vai adicionar a xareca E quando o seu viu o mandato, vai adicionar a xareca É vice da mídia, ou melhor, do paridão E quando o seu viu o mandato, vai adicionar a xareca Aê, VINER D7, pode botar pra retinar hein Eu cheguei no forró e a galera a vontade Tô com meu copão na mão e elas descendo suave A minha carteira tá cheia com meu salário Corre, eu tô bancando tudo o que elas pediram, eu pago Pago a ganhar, vai ter que alisar o véi Vai ter que dançar corró, vai ter que beijar o véi Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar É vice da mídia, ou melhor, do paridão Eu te ver potência Me chama de safado, curta o cafajente Apeça, eu nunca sei de fama, sei de net Me chama de safado, curta o cafajente A peça eu nunca sei de fama, sei de neto Me chama de safado, tô de cafajete A peça eu nunca sei de fama, sei de neto Me chama de safado, tô de cafajete Eu cheguei no forró e a galera a rodar Tô com meu cabão na mão e elas descem do suado A minha cadeira tá cheia com meu salário Hoje eu tô pagando tudo o que elas me viram, eu caio Mas pra ganhar vai ter que alisar o rei Vai ter que dançar porró, vai ter que beijar o rei Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça, vai fazer o que eu mandar A peça eu nunca sei de fama, sei de neto Me chama de safado, tô de cafajete A peça eu nunca sei de fama, sei de neto Me chama de safado, tô de cafajete Me chama de safado, tô de cafajete Me chama de safado, tô de cafajete Ficou o rei que diz, vai chorar em todo o Brasil, no meu faredão ajuda a fome Ficou o rei que diz, vai chorar em todo o Brasil, no meu faredão ajuda a fome A ficha da mídia, ou melhor do paridão, é a polícia A bula é boa, tem que ser uma novinha, quando a gente pega nela, ela dá uma gemidinha A ficha da mídia, ou melhor do paridão, é a polícia A ficha da mídia, ou melhor do paridão, é a polícia A ficha da mídia, ou melhor do paridão, é a polícia A ficha da mídia, ou melhor do paridão, é a polícia A ficha da mídia, ou melhor do paridão A ficha da mídia, ou melhor do paridão, é a polícia Música 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 Música